Boa noite, meus queridos alunos. Sejam todos bem-vindos. Queria acolher vocês com essa rosa vermelha, em sinal de nossa paixão e entusiasmo pela EJA. Queria dizer para vocês que durante essa semana vocês estarão participando de lives interessantíssimas que foram preparadas com todo carinho para o nosso público da EJA, que merece, sem dúvida nenhuma, o nosso melhor. A gente sabe que esse momento, as atividades, elas não serão presenciais, certo? Por isso, se faz necessário que você entre em contato com sua escola, com seu professor, para atualizar o seu contato telefônico, para que vocês possam ter acesso às atividades propostas, tá certo? E nesse momento, o nosso foco principal é a vida como conteúdo de aprendizagem. A vida para a gente é muito importante nesse momento. E queria dizer para você também que mesmo você em casa, você não está sozinho. Você conta com apoio, com empenho, com toda a dedicação da equipe dos professores da EJA, que nós estamos aqui para apoiar e contribuir com a aprendizagem de cada um de vocês, certo? Quero encerrar esse vídeo já convidando vocês a participarem de todas as lives que foram produzidas para o nosso público da EJA, certo? Um beijo a todos vocês, fiquem em paz e juntos somos mais!